Fim de jogo, Fortaleza 1 e Corinthians 0. Cara, como esse jogo me irritou, mas me irritou ao extremo porque o Corinthians de fato abandonou o Campeonato Brasileiro. Ah, mas já era difícil de encostar no Palmeiras. Eu sei que é difícil, eu sei que era difícil, mas abandonar o Campeonato Brasileiro dessa maneira, eu não consigo aceitar, cara. Antes de falar do jogo em si, eu quero dizer o que eu penso no geral, cara. Por que não deveria ter abandonado o Campeonato Brasileiro dessa maneira? Primeiro, o Palmeiras vai lá e joga com o Flamengo e o resultado foi excelente, foi um empate excelente. Se o Flamengo ganhasse era bom e se o Palmeiras e o Flamengo empatasse era melhor ainda e isso aconteceu, o empate. Ou seja, o Corinthians entra jogando com o Fortaleza sabendo do placar, sabendo do que já tinha acontecido no jogo. E como que joga e parece que o time não quer ganhar, né? Como que, meu, vai nos primeiros minutos ali, vai pra cima, tenta fazer um golzinho, pressiona o Fortaleza, cara. E aí você pensa no jogo de quarta-feira, ah, mas é difícil encostar no Palmeiras, ah, mas a Copa do Brasil é mais fácil. Beleza, eu acho que é difícil mesmo encostar no Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Principalmente porque o Palmeiras vai ser um time que ele dificilmente perderá pontos. Só que é nessas oportunidades que os caras vão perder pontos, seja empatando ali e já perderam dois pontinhos. E aí o Corinthians deveria fazer o seu dever de casa e ganhar do Fortaleza. Diminuiria, né, os pontos ali. E outra, o Palmeiras, o que eu penso, né? O Palmeiras ainda vai enfrentar o Fluminense lá no Maracanã, vai pegar outros times ali em cima, cara, que tá brigando. Só que poderia perder pontos, de fato. E a gente poderia dar uma encostada e iria decidir lá nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Só que agora já era. Pra mim, de fato, agora já era. E assim, eu não consigo entender, falar que a Copa do Brasil é mais fácil, né? É um caminho mais fácil. Tem menos jogos. Isso eu concordo, que a gente tem menos jogos pra conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, que é extremamente importante. Só que, tem menos jogos, só que a gente tem adversário difícil. O próprio Fluminense, assim como a gente também é um candidato ao título, né? Com a certeza que a gente vai passar o Fluminense. E outra, se a gente chega na final, qual a certeza que a gente vai ganhar? Não existe certeza no futebol, cara. Jogo é jogado. E do outro lado, tem o São Paulo e o Flamengo, né? Um dos dois vai ser o finalista da Copa do Brasil. E se a gente olhar o retrospecto contra o São Paulo esse ano, não é bom. Contra o próprio Flamengo, também não é bom. Então, assim, não é que eu acho que, não, tô com medo desse time, não. Mas, cara, tem que respeitar, cara. Na hora que chegar na final ali, é um pra cada lado. E a gente tem que chegar na final ainda, né? Então, ter abandonado o Campeonato Brasileiro assim dessa maneira, pra mim, a gente era segundo colocado, caímos pra terceiro e agora caímos pra quarto. E, mais importante ainda, era a gente se manter ali, por quê? Né? Pra conquistar essa vaga direta pra Libertadores do ano que vem e ser cabeça de chave, cara. Eu sei que com a Copa do Brasil, vencedor da Copa do Brasil, com o vencedor da Sul-Americana sendo brasileiro, aumenta as vagas ali. Só que é extremamente importante você ficar entre os quatro e o primeiro ali, porque você acaba sendo cabeça de chave na Libertadores do ano que vem. Que, teoricamente, a gente pegaria um grupo mais fácil, uma caminhada mais fácil. Só que, do jeito que tá indo, cara, tá despencando no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu não consigo entender não ter entrado com um time misto, cara. Pra mim, tinha que ter entrado com um time misto. Teria poupado a dupla de zaga, o Fábio Santos e o Renato Augusto. No mais, eu colocaria todo o resto pra jogar essa partida, porque era importante conseguir os três pontinhos, principalmente sabendo do que tinha acontecido entre o Flamengo e o Palmeiras, né? Agora, falando do jogo em si, cara, que jogo horrível, cara. Que jogo horrível. A gente já, cara, meu Deus, a gente já tem uma zinhaca, né? E ainda volta outras, cara. Nossa, cara. Matheus Vital, Ramiro, Léo Natel. Tem que ver esses caras jogarem com a camisa do Corinthians de novo, mano. Nossa, parece que a gente voltou no tempo, né? Meu Deus, a gente tenta se livrar dele e eles voltam. Só que por incrível que pareça, incrível que pareça, um time com esses caras, com Ramiro e Matheus Vital de titular, o Juliano conseguiu ser pior que eles. O Juliano, horrível. Robson Bambu, que desastre esse Robson Bambu, mano. Quando ele chega, ele até que faz umas partidas boas, ok. Só que depois daquele jogo contra o Always Red lá, meu Deus, desandou. Inhaca, nossa, cara. É, tudo estabanado. Meu Deus do céu. Toda hora que a bola chega nele ali, era um Deus nos acusa. É, que mais? Mosquito. Nossa, que partida horrível do mosquito, né? Gente, nossa, cara. Foi difícil assistir essa partida, hein? Foi difícil. É, e aí, no segundo tempo, né? Difícil, mano. Difícil. No segundo tempo, é, eu sei que eu falei aqui que eu não teria, é, na verdade, eu não teria nem levado o Renato Augusto. Eu não teria nem viajado com ele. Mas a partir do momento que levou, cara, tá lá no banco, chega na hora que chegou ali no intervalo, já coloca ele de cara, mano. Porque o Juliano não tava fazendo bosta nenhuma. O Juliano só, mano, nossa, que ódio que eu tô ficando no Juliano, viu? Não sei. O que que aconteceu com o Juliano, mano? O Juliano do ano passado pra esse Juliano, velho. Foi um, é uma queda gigante, cara. De nível, mano, técnico. Cara, o que que tá acontecendo com o Juliano? Errando um passe de dois metros, não dá um chute no gol. Nossa, que desastre o Juliano. Então, já teria colocado o Renato Augusto no intervalo, cara. Já teria colocado ali, porque quando ele entra, né? É justamente na hora que o Renato entra, o Fortaleza faz o gol, cara. Aí, tem que correr atrás do placar e já era. E a gente vê que o Renato, quando ele entra, ele dá uma qualidade melhor, né? Tudo bem que não elevou o nível, porque as peças que estavam em campo, pelo amor de Deus. Mas o Renato Augusto, ele é diferenciado, cara. O Fausto tava bem, né? Mas eu entendo ter tirado ele pro próximo jogo. É... Mas foi isso. O time... Ai, cara, que... Que partida bosta, né? Que bosta, mano. Aí o Fortaleza, né? Fez o gol merecido, porque no início de segundo tempo, o Fortaleza tava buscando mais, conseguiu o seu golzinho ali. Era o típico jogo de quem fizesse o gol ali e iria sair com a... É... Com os três pontos, né? Porque o jogo... Não foi um jogo perigoso. Parecia que ninguém queria nada com nada, né? E... E é isso. É... Meu top três aqui de piores em campo, o senhor Juliano, né? Robson, Bumbu e Mosquitos. Três piores. E olha que teve reestreia de Matheus Vital e Léo Nathel, né? Além do Ramiro com a camisa do Corinthians. Nossa, cara. Voltamos no tempo, hein? Voltamos no tempo. E o melhorzinho... Renato Augusto, né? Na hora que ele entra ali, ele dá uma diferença, mas... Não consegue fazer muita coisa também. Agora eu acho que o campeonato brasileiro, de fato, já era. É focar ali pra ficar entre os quatro, no mínimo, né? Porque a Copa do Brasil não é uma certeza, né? Então, vamos ver o que acontece quarta-feira. Espero que o Corinthians entre quarta-feira com a mesma vontade que jogou contra o Atlético Goianiense, né? Porque depois desse jogo, depois de ter abandonado o Campeonato Brasileiro dessa maneira, no mínimo, eu espero que os caras cheguem lá no Maracanã e joguem bola. E joguem bola e voltem com a vitória, né? Seja uma vitória... Eu não quero nem empate, cara. Eu, no mínimo, espero que os caras voltem com a vitória pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas é incrível quando os Corinthians é uma montanha-russa, né? Meu Deus, cara! Um jogo me deixa feliz, outro jogo me deixa extremamente triste. Mas é isso, né? Bora começar a semana com a derrota do Coringão. Enfim, gente, se você gostou e o que você achou da partida, na verdade, né? Deixa aqui nos comentários. Você achou certo o Corinthians ter abandonado o Brasileiro dessa maneira, né? E pra você aqui foi os três piores em campo. Então, deixa o seu like aqui, beleza? E se não é inscrito no canal, se inscreva. É nóis! Respeita as minas e vai Corinthians! Vai pra onde, né? O Brasileiro não vai mais!